Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera mano, eu acho que vocês já perceberam mano a novidade do momento Tô aí trazendo o vídeo agora com o Facecam e eu vou continuar mano Eu felizmente aí comprei minha web, eu tava com muita vontade, tá ligado? Eu já tinha planos de comprar meu webcam aí, e aí mano, finalmente consegui comprar E beleza, a partir de hoje, os vídeos que eu for fazer vídeo ao vivo, eu vou fazer sempre com ela Agora só avisando, tipo, eu acho que eu vou fazer da série gameplays, eu vou fazer Quando eu for fazer gameplay ao vivo, vou fazer vídeo com ela Noooow moleque E mano, as gameplays ao vivo eu vou fazer com ela, da série fofão eu vou fazer com ela Eu só não garanto fazer beta, tá ligado? Porque beta mano, beta é um negócio grande, é gigante, tá ligado? Então eu acho que não vai dar certo Tá fazendo vídeo de beta com o Facecam Mas cara, o resto que eu vou fazer ao vivo, eu vou tá fazendo E eu nem apresentei qual série que eu tô trazendo Tô trazendo aí mano, um episódio da série fofã Pra quem não sabe, eu comprei aí a M4 VIP mano Essa arma que, mano, era o meu sonho de consumo essa arma E cara, é muito bom moleque, que costa, vai morrer, me riu E eu já peguei o esse aí mano, já peguei o esse, chega Toma ali, toma ali Toma ali Passa ali, passa ali mano Passa ali Ah mano, o moleque, o moleque quer Quer entrosar mano Mas, mano, esse vídeo Eu tô fazendo esses vídeos aqui, esse vídeo nas pressas, tá ligado? Que eu já tenho que postar É, eu, por causa que eu comprei meu webcam faz pouco tempo Então, eu ia postar outro vídeo hoje Mas cara, eu não, eu vou, eu tenho que postar mano Dessa novidade aí, eu fiquei pensando E eu resolvi postar mano, falando aí Outra coisa, a galera que gosta tanto de outros jogos aí Eu trazer outros jogos no canal É, eu tô só esperando um pouco Vou ter que esperar um tempo aí Que eu vou tá trazendo Black Ops aí pra o canal Black Ops 2, eu vou comprar aí Vou tá trazendo com Facecam também Eu sei que vocês querem Eu sei que vocês gostam de me ver mano Eu sei que vocês gostam de me ver E mano, tô varando tudo moleque aqui, véi O bagulho é louco Tá condenado lá Ô mano, então Eu vou tá trazendo os vídeos de Black Ops 2 com Facecam É, sabe Mano, eu vou falar a verdade Eu não ia trazer esse vídeo com comentário ao vivo Tá ligado? Porque tem muita vez pra eu dar E a galera sabe que eu sou um cara péssimo Em jogar e dar aviso Eu fico, sempre fico me atrapalhando Mas eu pensei assim Ah mano, se eu não for trazer É, se eu não fizer um comentário ao vivo Não tem lógico que eu colocar Facecam Porque eu não ia colocar Facecam Ih, esse cara não vai morrer não? Ha Morrer pra nada, moleque E eu vou colocar Facecam Num bagulho que eu não tô nem jogando naquela hora Tá ligado? Facecam só presta um bagulho ao vivo Então mano, eu resolvi trazer aqui É bom que eu já emendo na partida Já faço um episódio aqui da série For Fun E galera, eu queria de verdade agradecer aí A vocês, aos 3 mil inscritos mano É nóis, tamo junto O canal aí tá voltando ao pique de antigamente Tá ligado? Aí, muitos devem estar se perguntando Por que tu tá dizendo isso, Manestrói? Até porque pra quem me acompanha Sabe que eu fiz uma viagem aí nas férias E cara, essa viagem Meu canal deu uma caída Tá ligado? Eu meio que... É por causa que Eu tava sem dar atenção ao canal Porque, claro Eu tava fora, mano Então eu não tinha como dar atenção ao canal E o canal deu meio que uma caída E cara, eu já tô conseguindo recuperar O número de views O número de inscritos Assim, de inscrições Ainda tá baixo Ainda não chegou no que era antes Mas cara, com mais uma semana de canal aí Eu acho que eu já consigo retomar Quero agradecer principalmente a vocês aí A galera que tá divulgando o vídeo Que tá, é... Mano, fazendo o bagulho todo pra ajudar Eu quero agradecer de verdade Mano, é nóis E cara, eu só digo uma coisa pra vocês, mano Voltamos e voltamos com tudo, tá ligado? Com o Facecam Com um bocado de... Mano, vocês vão ver aí agora Eu vou meter jogo no canal Eu vou meter vídeo também É... A galera aqui, eu acho que vai ver Mano, vídeo de Black Ops 2 Eu vou trazer assim Um de CF e um de Black Ops 2 CF não vai acabar nunca Never Mano, CF é o jogo da zoeira, moleque Não pode acabar não Pode não CF é CF, mano Então eu vou tá sempre... Sempre dando uma revezada Tá ligado? Mano, eu quero pegar um varado aqui, mano Ah, o cara... O cara... Mano, o cara quer aparecer no vídeo à força Chegou ali pegando geral costa Mas, é como eu disse a vocês Eu vou sempre trazer um vídeo de CF Um de Black Ops 2 Vou tá dando uma variada E é nóis Sim, mano O Skill 5K tá falando comigo aqui Eu não vou responder ele Mas no vídeo ele vai ver, mano Só vai pra Tulek Ele tá perguntando Quanto que falta pra eu Pra Pra Coronel É bom que eu já vou Pegar aí E já vou falar que Eu tô perto de Pra Pra Coronel Tá ligado? E é a patente que eu acho mais bonito No CF E eu vou tá gravando aí Esse meu up Porque eu O meu up de Major Eu gravei E a galera gostou Então, mano Eu vou gravar aí O de Coronel também E é nóis, mano Vamos jogar aqui agora Como eu disse a vocês Eu comprei Estróita de Rack Beleza, mano Tô de Rack sim, mano Ele tirou o capa Ô, louco, maluco Que danado foi isso O moleque aqui Deu uma Deu uma Mano Deixa eu só responder aqui Aquele Tô gravando, moleque E, mano Eu, mano Eu me perdi Mano, tô dizendo a você Mano, eu sou péssimo Péssimo Em fazer Vídeo, comentar ao vivo E tem que falar De algum assunto Tá ligado Mas deixa eu Sim, mano Eu acho que eu tava falando Do bagulho de Capitão Do bagulho de Coronel Capitão Do bagulho de Coronel Tá ligado Sim, rapaziada Eu vou Eu vou tá gravando sim Porque, cara É a patente Pra mim É a patente mais Bonita do CF E Eu já disse A meus colegas, mano Quando eu chegar Em Coronel Eu vou tirar as VIP Da bag, tá ligado Pra eu upar mais lento Porque, mano Eu não quero sair daquela patente Se fosse por mim Eu travava ali É a patente mais bonita do CF Mano Mano E eu tô muito feliz Que eu comprei essa web A galera agora Eu acho que A galera já gostava Mano Logo no comecinho Não comecinho não Mas tá ligado Mas quando eu tinha uns Dois mil Inscritos por aí Eu trazia vídeo com o Facecam Mas não era muito bem Uma Facecam, tá ligado Era meu celular Pendurado aqui E Eu fazia os bagulhos A galera sempre Mano Com o Facecam A galera sempre Dava maior valor Tá ligado E, cara Agora E era muito complicado Porque, tipo Eu tinha um suporte Eu acho que no vídeo De 10 mil inscritos Eu mostrei Onde eu mostrei meu quarto Eu mostrei um suporte Que eu fiz, tá ligado Pra apoiar o celular E fazer Do celular Uma web E, cara Dava trabalho Pra caramba, moleque Fazer esse bagulho Ajeitar aqui Então desanimava Ter que gravar com o celular Mas, mano Aqui o bagulho É bem mais prático Tá ligado Chegou aqui É só apertar e chau Tá gravando Então, mano Vai Mano Vocês vão ver agora Eu sei que vocês gostam De ver minha cara linda Vocês vão ficar Vão ficar perdendo Bora, mano O moleque ali Ó, o moleque ali Eu sei Eu sei que muita gente Vai ficar zoando Cara feia Mas tudo bem Chega, moleque Bora, bora, bora Morre, mano Oxente Toma ali Toma Eu tô aqui, mano Primeira partida do dia Eu ainda tenho que estudar Geografia Que eu tenho prova Sexta-feira, moleque Eu tenho que estudar E eu tô gravando Esse vídeo aqui Rapidão Tomara que dê tudo certo Tá ligado, mano Mano Se eu sair daqui Não tiver gravado Nada Eu garanto que eu dou Um soco no PC, mano Eu dou Eu dou Porque eu tô apressado aqui No bagulho E o cara Mano O cara Feio rapa a costa Bonito, moleque Bonito, mano Bonito Mas de boa Ó Eu ia descer Só pra meter varada Esse moleque A galera que Muita gente Pergunta A dúvida que tem Sobre AK AK 47 Ou a cromada Tanto faz Se na KVIP A galera faz Pergunta M4A1VIP Na minha opinião M4A1VIP Essa arma Mano Essa arma Não tem condição Essa arma é muito Muito boa Eu tô falando aqui É muito boa mesmo Eu só falo Ela varar 100% E outra coisa A galera fala muito Mano Sakura É aquele bagulho Raro E tal Mas mano Sakura Em termos de desempenho A Sakura não ganha Da M4A1VIP O reload da M4A1VIP É muito mais rápido Ela também varia 100% Então cara Se você for comparar Com a Sakura A Sakura só ganha Em quesito raridade Tá ligado Não sei nem se tem esse quesito Mas tudo bem Em quesito raridade Ela ganha com tranquilidade Porque Mano Sakura é Sakura Mas é como eu tô dizendo a vocês É Se for Se for em termos de desempenho A VIP ganha E beleza Eita mano Toma a HSC Toma aí Lecão Toma aquele lá Ó mano Tá moscando É pra tomar Moscando Toma bala Na bênção do queixo Na bênção do queixo Isso aí Bora Lec Bora Cadê mano Eu quero saber Se eu não vou morrer Mano O freguizinho Tá legal Tá legal Mano Vai 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 Lec Aparece Mano O Lec apareceu ali Pareceu um sambano O Lec já apareceu Aqui do outro lado Tão de ex Ô rapaziada Falta 10 kills aí Pra acabar o vídeo Mano Então rapaziada Mais uma vez Quero agradecer Por tudo aí a vocês Mano Dessempelo do canal Ultimamente Tá muito bom Tô muito feliz Com o canal Sério mesmo E tá chegando Essas mudanças aí Black Ops 2 Tá por vir aí Mano E é nóis Se você gostou Desse vídeo aqui Deixa teu Ai filha Das costas Oca Mano Mas se você gostou Do vídeo aí Deixa teu like Pra me ajudar Você sabe Pô Mano Infelha Das costas Oca Mas enfim Mano Se você gostou Do vídeo aí Deixa teu like Vai me ajudar muito Tu tá ligado É ultimamente A meta de likes Não tá passando Sempre de 800 900 Tá chegando a 1k De likes Tá ligado Então quero agradecer De verdade A vocês aí Tamo junto Rapaziada Se puder Deixar teu like Eu te agradeço Compartilha pro teu amigo Meu Facebook Meu Twitter Tá na descrição E esse moleque É um filho Das costas Oca Toda vez Esse moleque É costas Mas é isso aí Rapaziada Falou Fui E até mais Falou